A Facete agora é Unicet. Centro Universitário, 7 de setembro. Olá! Começa agora mais um Informa 7. E nesta edição você vai ver. Curso de Direito da Unicet comemora 15 anos de atividades. Ex-alunos da instituição ministram palestras no curso de jornalismo. E no quadro Talentos Unicet, conheça o estudante de publicidade Bruno Moura. Tudo isso e muito mais, agora no Informa 7. No mês de novembro, a cidade se veste de azul para alertar sobre o câncer de próstata. Aqui na Unicet, a data também é lembrada. Novembro Azul é uma campanha para a conscientização acerca das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ideia da ação é romper com o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer os devidos exames. Os alunos da Unicet falaram um pouco sobre o movimento. Novembro Azul é um momento de suma importância para a vida masculina. Afinal de contas, nós enfrentamos muito preconceito, a questão de ter preconceito em relação ao exame médico, que chega a ser muito invasivo ao homem. Porém, é um dos exames que mais precisa a questão de verificar a presença de um câncer. Nós não podemos deixar que esse estigma cultural, esse dogma cultural, predomine e deixe que essa doença tão degradante, tão triste que é o câncer, tire e atende contra a vida de um ente querido. No quadro Talentos Unicet, conheça o aluno Bruno Moura, que alia o útil ao agradável e faz sucesso na arte da fotografia. Há mais de 150 anos, a arte de fotografar é utilizada com o mesmo objetivo, eternizar momentos. O aluno de publicidade, Bruno Moura, conta como iniciou sua paixão pela fotografia. Eu acho que desde meados de 2012, que eu comecei a meio que fotografar mais no celular mesmo, que eu via que eu tinha um pouco de talento na fotografia. Apesar dos primeiros cliques terem sido pelo celular, Bruno sentiu a necessidade de aprimorar o que antes era apenas um hobby. Desde então eu comecei a querer realmente me dedicar mais no ramo da fotografia, quis buscar novas propostas, novos desafios, né? Então, desde que eu realmente investi nessa câmera, eu me senti na responsabilidade de ser um profissional mesmo, de verdade. O aluno também falou de suas vivências como fotógrafo e o conceito que busca abordar em seu trabalho. Eu costumava olhar para lugares diferentes, às vezes gostava de algo mais abstrato, gostava de fotografar muito essa coisa do concreto, né? Que é a cidade, prédios. Bruno também comentou sobre a relação da publicidade com a fotografia e como utiliza as redes sociais para divulgar suas fotos. Eu gosto muito da direção de arte, né? Então, acho que a publicidade está me ajudando a seguir a esse ramo junto com a fotografia. Eu trabalho muito com as redes sociais, na verdade, né? Eu uso o Instagram como o meu perfil portfólio. Uso também, entre outros mais profissionais, tipo o Behance, eu boto fotos no Behance. E, mas assim, para a divulgação mesmo, onde atinge mais pessoas, é o Instagram mesmo, né? Veja agora o que foi destaque aqui na Unicet. As crianças do Colégio 7 de Setembro vieram até a Unicet em uma manhã para realizar ensaios para a festinha do ABC. Na ocasião, as crianças alegraram o ambiente do quinto andar com suas risadas e brincadeiras. O curso de jornalismo recebeu a ex-aluna Ana Paula Chimenez para conversar com alguns alunos. A ex-aluna e atual jornalista Ana Paula Chimenez voltou à instituição por convite da professora Kátia Patrocínio para tratar de um assunto que está sendo atualmente discutido na cadeira de comunicação comunitária. A Educomunicação e suas novas tecnologias foram pátua da roda de conversa formada no estúdio de rádio. É importante trazer a Educomunicação, a tecnologia, dentro dessa convergência que a gente vive hoje, porque nós vemos que tem outras diretrizes, outros caminhos que o comunicador social pode seguir. Então, trazer esse baixo papo aqui para os alunos é importante para que eles vejam outros horizontes, além só do jornalismo e tudo, do jornal, da revista, do vídeo. A jornalista também falou sobre a sensação de estar de volta à Unicet e reencontrar professores. É uma sensação muito boa, de gratidão. Tudo que a instituição já me deu, o ensino, o convívio com os professores, poder trazer isso de alguma forma para a galera que está aqui agora. Curso de Direito da Unicet completa 15 anos e uma série de atividades marcou a semana do curso na instituição. Entre os dias 7 e 10 de novembro, foi realizada a semana Unicet de Direito. Em comemoração aos 15 anos do curso, a abertura foi marcada por momentos especiais, como o discurso do vice-reitor Ednilo Soares e a homenagem para a coordenadora Maria Vital. É um momento muito emocionante estarmos comemorando os 15 anos desse curso, que cresceu com muito sucesso, muito significativo e significa 15 anos de trabalho. Aqui não fazemos nada de extraordinário, fazemos o que tem que ser feito da forma mais bem feita que nós conseguimos fazer. Também foi realizado o debate de tema Reforma Trabalhista, Retrocesso ou Refundação do Direito do Trabalho Brasileiro. Os convidados foram os professores Paulo Carvalho, Eduardo Pragmárcio, a professora Ana Virgínia, o advogado Fábio Zeck, o superintendente do trabalho Conrad Mota e a juíza do trabalho Ervânia Esbrito. A abertura da programação do Simpósio de Direito, Negócios e Mercado, em parceria com a Escola de Negócios da Unicet, ocorreu no Teatro Nila Gomes Soares. Amanhã foi marcada por workshops que ocorreram simultaneamente em diversas áreas do direito. Profissionais do mercado ministraram as atividades. A nossa ideia, enquanto profissional, para vir conversar e dialogar com os estudantes é no sentido de mostrar para eles o que é essa profissão, empolgá-los com a nossa empolgação e mostrar que essa carreira é uma carreira muito bonita, tem muito ferramental para trabalhar, tem um campo maravilhoso para a gente trabalhar. Existe essa conexão, é uma das áreas que está ali conversando, ali ao lado do presidente da empresa, do borde da empresa, é a assessoria jurídica, é o advogado, que ele exerce um papel fundamental no crescimento da empresa, na inovação, no apoio ao borde da empresa, ao presidente, aos diretores, aos sócios, aos acionistas. No teatro Nila Gomes Soares aconteceu um debate sobre limites jurídicos para a liberdade artística. Moderado pela jornalista e professora de direito Eulália Camursa, o debate contou com o ator e jornalista Ari Areia, o atual e o ex-secretário de cultura Fabiano Piubi Magela Lima, o juiz federal Jorge Marmelstein e o advogado Júnior Lira. O tema, que vem gerando polêmica na sociedade brasileira, foi debatido com entusiasmo pelos palestrantes. O debate em torno da arte é um debate muito importante, porque a arte se constitui enquanto direito. Ela é um fator indispensável de humanização. Assim como o ser humano não consegue viver sem o sono para o seu equilíbrio físico, nós não conseguimos viver sem a arte para o seu equilíbrio psíquico e social. No penúltimo dia de atividades, o evento ressaltou a importância de debater as questões de gênero também na esfera jurídica. A mesa de tema Direitos de Personalidade, Orientação Sexual e Transsexualidade trouxe o advogado e militante dos direitos humanos, Renan Quinalha. As diferenças são naturais da convivência humana, das sociedades humanas e dos grupos humanos desde sempre. Agora, o problema é quando diferenças passam a hierarquizar modos de vida, modos de ser, modos de desejar, modos de amar, classificando alguns como corretos, outros como incorretos ou inaceitáveis. A psicóloga Bárbara Monte e a escritora transexual Helena Vieira. Então a gente precisa entender que o acesso ao reconhecimento do direito e da conquista dos direitos da identidade tem relação fundamental com a capacidade social de reconhecer os sujeitos transexuais, travestis, como humanos, como dignos de acessar o mundo público igual a nós. Além de palestras, os convidados dialogaram com os estudantes presentes. No encerramento da Semana do Direito, a rua Gerson Tabosa foi palco da festa Segue o Baile, que proporcionou um momento de lazer dentro de uma programação acadêmica. Às vezes tem esse certo distanciamento entre os cursos e é muito bom, muito importante realmente reunir todos. Os organizadores do evento garantem que a festa serviu para unir vários cursos da instituição. Ela foi inicialmente proposta como a comemoração dos 15 anos do curso de direito. Porém, quando nós começamos a planejar e organizar, nós acabamos que envolvemos todos os cursos e todos os cursos da faculdade participaram na organização e promoção do evento. Como a nossa faculdade é dividida por andares, Então termina que o pessoal dos direitos não conhece tão bem o pessoal da publicidade, que não conhece tão bem o pessoal da arquitetura. E agora, a nossa dica de leitura. Minha dica de leitura é o livro Scrum, do Jeff Sutherland. É um livro de capa amarela. É um livro que mostra algumas técnicas dentro da metodologia Scrum de como você aproveitar melhor o seu tempo para poder construir sua agenda, suas rotinas e desenvolver projetos de uma maneira mais eficiente e mais rápida e produtiva. Esta edição do Informa 7 fica por aqui. Voltamos em dezembro com ações sobre o final do semestre na instituição e novidades para 2018.1. Até lá! A Facete agora é a Unicet. Centro Universitário, 7 de setembro.